Música Glória a Deus, aplauda bem forte o teu Deus Todo-Poderoso Que cuidou de ti e te trouxe nesse lugar de avivamento Quem crê que vai receber o milagre nessa noite? Quem veio preparado para receber o milagre? Gente, eu nunca vi ninguém que encontrou Deus e voltou de mãos vazias para casa Não, obrigado pelas duas pessoas que entenderam, eu vou repetir Eu não conheço ninguém que encontrou Deus e voltou para casa de mãos vazias Estávamos em Salvador, vindo para cá Nós estávamos falando do falecimento do prefeito de São Paulo 41 anos Mais novo do que eu Eu faço 45 anos este ano Não parece porque Gente que nasceu na África é bonito demais A beleza não deixa transparecer a idade Com toda conta bancária Não conseguiu comprar a cura Diga para a pessoa que está ao seu lado Diga, existem coisas Que o dinheiro não compra Agora Agora Volta, olha para essa pessoa Diga Só que aquilo que você recebeu Do teu Deus Opera Acima Do ouro E da prata A prova viva A prova viva Aqui na tua igreja Aquilo que o dinheiro Não compra Aquilo que o intelecto Do médico Não alcança A mão de Jeová Rafa Alcança E abençoa a tua vida Aleluia Deus abençoe E multiplique os anos da tua vida Da mesma forma Que o médico falou Que está curada Receba isso E nunca mais Câncer Na tua vida Nem na vida do teu filho Nem na vida do filho Do teu filho Que Deus apague Essa maldição E que a partir de agora Viva benefícios do reino Na tua vida Mais uma salva de palmas O teu Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Mais uma vez Eu repito Quem veio preparado Para receber o milagre Quem veio preparado Para receber o milagre Levanta a tua mão direita Diga Senhor Eu vim preparado Para receber O meu milagre Nessa noite Sairei Deste lugar Cheio Com meu celeiro Transbordando Com meu milagre Seguro Em nome de Jesus Amém Aproveita que está Abre a tua Bíblia Abre a tua Bíblia O livro de Salmos Um dos Salmos Mais famosos Tem muitos Salmos famosos Tem Salmo 91 Que é famoso Tem Salmo 121 Tem Salmo 1 Mas eu quero que você Abre o Salmo Que fica Geralmente na geladeira Na porta Na geladeira Né Os sábios Já sabem Qual o Salmo é Você vai Numa geladeira Você abre Só tem cebola E um pouco de Goiabada Mas o Salmo Mas o Salmo está lá Na porta Abre Salmo 23 Vamos pegar só um versículo Salmo 23 Verso 5 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 No meu 3 1 2 e 3 Ah, não dá para entender nada Mais uma vez Um, dois, três Pai, mais uma vez Entramos na tua presença Abençoa Abençoa O teu povo Que aconteça milagres Nessa noite Cura Cura Conversões Queremos experimentar O transbordar Do teu espírito Em nome de Jesus Amém? Tomem o assento Deus te abençoe Louvo a Deus Pela vida do pastor Josué Brandão Pelas palavras carinhosas Obrigado Meu nome é Giancon Na verdade Meu nome completo É Comandão Giancon De Temene Aí Sou conhecido mais Pelo sobrenome Giancon Porque quando eu falo Que meu primeiro nome É comandão Em francês Comandante Ninguém acredita Aí eu tenho que Além de falar o nome Eu tenho que mostrar o LG Para ver que é meu nome mesmo Não é apelido É assim que meu pai Dava nome aos filhos dele Porque meu irmão O mais velho Chama capitão É engraçado Eu não gosto de falar Porque as pessoas riem Pensam que é palhaçada Mas é verdade Meu nome é esse Eu sou apóstolo Fundador Da comunidade Cristã Exército Da fé A nossa sede Internacional Está em Luanda Capital de Angola Estamos no Congo Na República Democrática Do Congo Onde eu nasci Nesse país Lindo Maravilhoso E estamos em Paris Saint Denis Onde eu moro Graças a Deus E para nós É um prazer Estar aqui Mais uma vez Poder Compartilhar Contigo O nosso pão Desse dia Amém Deus abençoe Pastor Josué Homem Águia Tivemos uma reunião Deus usou muito Esse homem de Deus Eu não sou muito De elogiar Na frente Porque vai falar Mas ele está bajulando Eu não preciso disso O altar É para Engradecer o nome Do nosso Senhor Jesus E não para Agradar as pessoas Mas E a minha equipe Sabe Eu não gosto Muito De De pessoas Que estão Cheias de ideia Para a vida Dos outros E menos ideia Para a própria vida Tem gente Que tem Sempre uma ideia Para te dar E quando você Olha a vida Da pessoa Você olha Mas a pessoa Está precisando Mesmo De ideia Para a vida dele Do que ficar Dando Então Porque Pessoas são assim Se preocupam mais Com a vida Dos outros Do que com a própria vida Mas quando você Recebe Ideias De alguém Que é exemplo De vida A gente Louva a Deus Então uma salva De palmas O teu Deus Glória a Deus Irmãos Nós Estamos Vivendo Momento De guerra Momento De guerra Jesus Ele Interpretou Bem Porque quando Ele veio Ele é Príncipe Da paz Mas ele Disse assim Não Vim trazer A paz No mundo Parece Contraditório O príncipe Da paz Dizendo Não vim trazer A paz Eu vim trazer O que Eu vim trazer O que O que Espada Diga-se Jesus Alguém trouxe a boca Diga-se Jesus Me traz Uma espada Porque ele Me enxerga Um guerreiro Um valente Alguém está entendendo? Porque no planeta terra Não nasce Fracassados No planeta terra Não nasce Derrotados No planeta terra Só nasce Vencedores Pessoas Que venceram Uma batalha De uma multidão De embriões Dentro Do ventre De sua mãe Para você Nascer Você saiba Que você Saiu primeiro Numa corrida De uma multidão De embriões E você Nasceu Ou seja Ninguém nasce Fracassado Ninguém nasce Derrotado Todo mundo Nasce Vencedor Alguém está entendendo? Alguém está me entendendo? Então é assim Que Deus Te enxerga Então nós Estamos vivendo Essa batalha Dessa pandemia E muito esperando Resultado Solução Cura Vindo de uma vacina Botando fé Na ONU Botando fé Na OMS Os irmãos conhecem a OMS A Organização Mundial De Satanás OMS A sigla já está aí OMS Então as pessoas Acreditam Naquilo E Deixa de acreditar No Jeová Rafa Quem te cura Quem te prometeu Que ele vai afastar Todas as enfermidades Todas as doenças Que caíram no Egito Ele disse Oh Nenhum mal te sucederá E nem Praga Chegará A sua Tenda E a Bíblia Diz Que nas suas Pisaduras Tu foste Curado Não são palavras Encoragedoras É garantia Alguém está me entendendo aqui? Alguém está me entendendo? Agora Um dia desse Eu estava vindo Pessoas Estava vendo pessoas Desesperadas Israel tem guerra Está caindo foguete Gente Israel cai foguete Toda hora Jesus está voltando Orar Pela Jerusalém Bíblico Você precisa orar Não Só Jerusalém Brasil África Síria Agora Antes de eu entrar na mensagem Porque eu vim pra orar pra você E eu quero Te alertar Eu quero que você Abrisse a tua cabeça Primeiro Jesus não vai voltar Porque Israel Está lutando Com Hamas Quem não sabe O que é Hamas Palestina Muitos não entendem Eu lancei um livro Há 15 anos atrás Esse livro ganhou um prêmio Da ONU O livro chama Lágrimas Negras Aí nós explicamos A origem dos povos Nesse livro Eu explico A origem bíblica Do negro Do homem negro E seus sofrimentos Você vê que A nação de Palestina Tem uma maldição Que veio De Noé Essa maldição No dia que Noé Se bebedou É que o filho dele Cão Viu a nudez E a Bíblia diz que Noé Amaldiçoou A Canaã Não a cão Porque Noé Não poderia Amaldiçoar O próprio filho dele Da mesma forma Quando Adão Pecou Deus não Amaldiçoou Adão Mas amaldiçoou o que? A terra Ele disse Maldita seja a terra Onde Adão Fora Tirado Então Canaã Desde Daquele momento Teve debaixo De uma maldição Tanto é que Deus Falou que a Josué Extermina Toda a raça Dos cananeus Eteus E museu Toda a raça Só que Josué Fez aliança Com alguns povos Deixou aonde? Em Gaza Onde a faixa De Gaza Onde tem bomba Toda hora Em Asdod E em Gat Gat a cidade De Golias Então são pessoas Que tem maldição Tanto é que Quando foi Criado O Estado De Israel Em 1947 Inaugurado Em 48 Até hoje Os palestinos Lutam Para a criação Do Estado Palestino Eles não são O Estado Não são reconhecidos No papel O único Que vai criar Estado Palestino É a besta É o anticristo Porque eles estão Debaixo dessa maldição E lá em Palestina Tem dois partidos Políticos Que é o Hamas Que são os radicais Eles não aceitam A nação De Israel Não aceitam Não reconhecem Israel Como Estado E tem um outro Partido Que é chamado Fatah Fatah Que é partido Do antigo Líder deles O tipo de Nesson Mandela Desde Palestina Yasser Arafat Que morreu Que morreu Agora quem está lá Substitui ele É o Mahmoud Abbas Então eles são moderados Além disso Eles tem um outro partido Um grupo terrorista Que é Girade Islâmicos Então são eles Que estão fazendo guerra A Israel Agora presta atenção Por que que estou falando isso? Eu quero que você seja Instruído Que você não perca o foco Você precisa estar focado Naquilo que Deus tem Para a tua vida Amém? Porque evangelho É cultura também Agora presta atenção Essa guerra Que está aí Porque todas as guerras São grandes negócios Eu nasci num país Que está em guerra civil Há 25 anos A ONU está lá Há 20 anos Todo dia morre Criança Mulher estuprada Famílias queimadas Alguém Vai tirar sempre proveito De alguma Uma situação Como diz o ditado Uns choram Quando uns choram Outros Vendem lenço Agora Eu sei que aqui Tem pessoas muito inteligentes Porque o pastor de vocês É um homem inteligente Você não vê que lá em Israel Tem um primeiro ministro Que se ele sair do poder Ele vai direto para a cadeia Um país que já fez eleição Quatro vezes Ele está lá há 12 anos Um tal De Benjamin Netanyahu 12 anos no poder Ele já perdeu a eleição Quatro vezes Mas não quer sair Ele é do partido Do centro Direita Tanto é que vocês viram Ele veio na posse do Bolsonaro Ele veio na posse do Bolsonaro O partido dele é chamado Likud Likud em breve Quer dizer Consolidação A oposição O presidente de Israel Pediu para a oposição Formar um novo governo O novo governo Ia se criar Essa semana Fala para mim Como é que organiza Cria outro governo Em plena guerra Então Alguém está tirando Vantagem disso Mas nós não podemos deixar De orar Para a nação de Israel Como de prática Como a Bíblia Nos recomenda Agora presta atenção O salmo 23 É um salmo Atribuído A Davi Não existe evidências Na Bíblia Que bate O pé Dizendo que não É salmo de Davi Porque tem prova Que Davi Que se escreveu Não É um salmo Atribuído Pelo estilo Pela semelhança Com o outro salmo De Davi E todos nós sabemos Que quem está escrevendo Aqui É o próprio Davi Igual ninguém Pode comprovar Que foi Paulo Que escreveu O livro de Hebreus Mas se a gente Olhar Bem Com olho clínico A gente sabe Que é ele Não quero entrar Aqui em debate Teológico Mas eu quero Que você entenda Uma coisa Davi É alguém Diga comigo Davi É alguém Que entrou Na história Esquecido Pelo próprio pai Ele entrou Na história Esquecido Pelo próprio pai Porque Samuel Não Apareceu Na casa De Gessé Sem avisar Tanto é Que ele pediu Toda a cidade Se santificar Porque ele ia Sacrificar Para Deus O que aconteceu O que aconteceu Aconteceu Que Gessé Chamou Seus filhos Os bonitões Sou filho Bonito Que vai ficar Na minha mesa Filho que me honra Filho cheiroso Quantas vezes Isso aconteceu Na tua vida Quando escolhe Todo mundo Coloca você De escanteio Mas eu louvo A Deus Porque você e eu Temos um Deus Que é especialista Em reciclagem Onde você foi jogado Ele te enxerga Quem te joga fora Te coloca Na rota Do Messias Te coloca Na rota Do teu mestre Ele é Deus Dos rejetados Dos esquecidos Dos cuspidos Dos humilhados Até quando Ninguém lembra De você É Não entre em desespero Onde o olho Do homem Não chega O olho O teu Deus Te alcança Saiba uma coisa Até quando O teu pai Te esquece Até quando Tua mãe Te esquece Como diz a Bíblia Pode uma mãe Esquecer Filho que amamenta Porventura Não terá Ela Compaixão Dele Ele disse Ainda que Essa mãe Esqueça Eu teu Deus Não te esquecerei Deus não te esquece A Bíblia diz Que ele foi esquecido E quando O homem De Deus Chega Para alugir O rei Ele olha O tamanho De Eliab Não só O tamanho Mas olha Também O nome Do cara Olha o nome Do cara Eliab Eliab Embraico Quer dizer Deus É meu pai Deus é meu pai Ele abre Quando ele chegou O homem pegou O chifre Para alugir A cabeça errada Deus Ele disse Para 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 Eu falei Para você Não olhar Pela vista Olha Pela visão Pelaquilo Que você ouviu De Deus Você não pode julgar O livro Pela capa Você tem que olhar O que está dentro E assim que Deus Enxerga Quando as pessoas Olham para você Não dá nada Deus ele olha Ele falou Até da mulher Samaritana Eu posso conseguir Um copo d'água Dar uma salva de palma Para o teu Deus Até aquela Que é imunda Aos olhos do homem Eu posso pedir Um copo d'água Que ninguém te rebaixe Que ninguém fala Que você não presta Se para o homem Tu não presta Para nada Para Deus Tu não presta Para muita coisa Ele sabe Aquilo que está dentro De você E ele vai tirar A totalidade Daquilo que ele Colocou em você Deus ele falou Isso não O segundo Chega ao nome Dele Chamar Chamar Quer dizer Presença Ele tinha Muita presença Deus também Falou Nada disso E ele faz Desfilar Sete filhos E nenhum Dos sete filhos Havia realeza Diga misericórdia Quando você Cria filho Paga Melhor Faculdade Na hora De tirar Algo Do filho Não tem Pai começou A coçar A cabeça Profeta Tinha que Lembrar Para ele Acabaram Teus filhos Eles falam Ah Tem um menor Diga tem um menor Diga tem um menor Diga eu Prefiro Permanecer O menor O que a Bíblia diz O menor Virá a ser Mil Então na tua Bíblia Pastor Josué A Bíblia diz Da boca Dos pequeninos Ele tira a sua Glória Eu prefiro Ser pequeno João Batista Diz o que? Que eu Diminuo E ele Deu o menor Quando ele falou Que tinha o menor O profeta Sobe logo Que era senha Era senha Porque Deus Deus é Deus Dos pequeninos Deus é Deus Dos pequenos Deus é Deus De coisas insignificantes Deus é Deus Daquilo Que não Vem Para Deus Olhar Tanto Que Jesus Ele falou O reino De Deus Não vem De forma A O jovem Chega Era passaporte Dele para Eternidade Ele Ele estava Onde Enquanto Os outros Estavam na mesa Ele estava Trabalhando Porque Deus Não é Deus Dos desocupados Deus Não é Deus Dos vagabundos Deus É Deus Dos trabalhadores Ele disse Oh O Senhor Te abrirá Seu bom Tesouro Para abençoar O céu Para abençoar As obras Para se dar A chuva E abençoar A obra Das tuas mãos Você clama Fala Deus Abençoa Minha vida E você Não quer Trabalhar Você Fica Na Netflix De manhã Até a noite Você Pensa Que Deus É Deus Dos vagabundos Não Deus Ele é Deus Dos trabalhadores Começa Com pouco Que você Tem Porque Deus Ele é Deus Do pouco Ele disse Se você Tiver fé Igual O tamanho De grão De mostarda Com cinco pães E dois peixes Alimentou Uma multidão Com uma botija De azeite Fez a viúva Pagar num dia O que o marido Deveu a vida toda Dá uma salva De poma Deu Deus Porque Deus Ele te pega No pouco E te coloca No muito Ele estava Trabalhando No dia Da recepção O homem O homem Ungiu Ele O resto Da história Você sabe A Bíblia Diz Que Poucos dias Depois O rei Ficou Endemoniado Porque tem O que tem De governante Endemoniado Sangue De Jesus Tem poder E quem Foram Buscar Diga o Substituto Diga o Substituto Ele tinha Que tocar A arpa Era só Tocar a arpa Não 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 Diga Comigo Quando eu Recebo Somente Quem Trouxe a boca Quando eu Recebo Há um Som Da realeza A mesma Unção A mesma Unção Tem que me Levar Em direção Ao palácio Então Se é um som Que está Na tua Cabeça Te leva Em sentido Contrário Daquilo Que você Recebeu Você tem Que checar O óleo Porque se Você Não vive Os benefícios Da unção Que você Acredita ter É porque Tem algo Errado Diga A unção Que está Na minha Cabeça Tem que Atrair Até A mim Tudo Aquilo Que Almejo Gente O mundo Acabou Quarenta Dias E quarenta Noites Dilúvio Não é Trezentos E setenta Dias Na arca Ruínas 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 E ruínas A Bíblia diz Que ele Abre a janela A única coisa Que Doé Poderia Abrir Naquela arca Era a janela A porta Ele não podia Deus Trancou a porta E ficou com a chave Agora a janela Tu abre Porque a janela Só se abre De dentro Para fora A única coisa Ele abre a janela E solta logo o corvo Diz o Senhor Filho 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 Distraído Você larga o corvo Ainda não é hora do corvo O corvo vai ter papel dele Lá Mais longe Mas agora não Porque o corvo se alimenta De carniça E Noé Não checou A geografia Quando você Não consegue Checar a geografia De onde Deus Te coloca Nunca vai conseguir Tirar o máximo Que a geografia Pode te oferecer Não é larga O corvo Porque ele estava Com saudade De quem morreu Ele esqueceu Que ele não estava mais No chão Ele já estava No monte Porque Deus Ele nunca Deixa a pessoa No mesmo lugar Que o encontrou Ninguém entendeu Pastor Deus Ele não te deixa Nunca Onde te encontrou Ele quando te pega No chão Te coloca lá Em cima Porque ele é de cima Ele pega um projeto Que começou No barro Ele coloca Lá no monte Ele falou Para o Noé Noé Adão É do barro E você É do monte Adão É do barro E você É do monte Apóstolo Por que Deus parou A arca No monte A primeira coisa Quando Deus Para a tua arca Lá nas alturas A primeira coisa Que ele quer fazer É a cirurgia Da tua visão Ele quer te dar Uma visão privilegiada Ele quer que você Enxergue coisa De cima Para baixo E não de baixo Para cima Porque ele é de cima Teu lugar Lá é em cima Ele vai te colocar Em cima Pouco importa O que você está Vivendo hoje Ele está mudando A situação Da tua vida Hoje Você que nunca Foi promovida Receba a promoção Agora Você que nunca A tua empresa Nunca Tiveram Prosperidade Receba agora Não é solta Pombo Sete dias Depois Que o corvo Voltou Porque o corvo Falou Onde eu estou Não tem utilidade Porque onde Deus te colocou Diga onde Deus me colocou É lugar dos vivos E não dos mortos Ele disse Deixar os mortos Se enterrarem Seus mortos Ele espera sete dias E solta a pomba A pomba foi A Bíblia diz Que ele não encontrou Onde posar Misericórdia A pomba Sinônimo De pureza De Espírito Santo Ele não encontrou Onde posar Você pensa Que é coincidência Que Jessé Teve que fazer Sete filhos Desfilar Sete E ninguém Tinha realeza Ele espera Mais sete dias Ele solta Ele poderia chamar A águia Mas não Aquela missão Não era da águia Somente da pomba Solta a pomba A pomba Volta Com a folha Verde De oliveira A tarde Diga A realeza A realeza É Do segundo Círculo Davi É Do segundo Círculo Número oito Ou você pensa Que é É por acaso Que na arca Tinha oito Pessoas Oito Número Do recomeço Segundo Círculo Apóstolo Por que Que os amigos De Noé Não entraram Na arca Por que Que a família Da esposa Dele Não entrou Na arca Não Deus Ele quis Que uma raça Pura Que todos Nós Tivemos Só Uma herança Genética Uma família Só Um pai Só Uma mãe Só Para termos Uma Genética Uniformizada Da Oito Pessoas E a folha Da Oliveira Chega Diga comigo Aquilo que foi Oculto Para Adão Foi revelado A Noé Adão Teve contato Com a árvore De conhecimento Do bem Do mal Adão Teve contato Com a figueira Onde começou A guerra De Deus Na Bíblia Com a figueira Para você ver Que não foi acaso Que Deus Escolheu A nação De Israel Deus já falou De Israel Lá no Éden É Isso é assunto Para outro dia Mas ele nunca Teve Contato Com a Oliveira Que consagra Reis E sacerdotes Porque o projeto Da humanidade É resumido Numa palavra Só Domínio Domínio Façamos o homem Para que ele domine Para que ele governe Porque a palavra Dominar Vem do latim Dominus Que quer dizer Senhor Só que Adão Recebeu A missão De governar De dominar Mas ele nunca Teve um som Para Governar Alguém está me entendendo aqui? Ele nunca teve um som Para isso Será que Deus Esqueceu Claro que Deus Não esqueceu Porque Deus Não fez nada Para o Adão A Bíblia diz o que? Ele fez de tudo Dele Por ele E para ele Para o filho dele Que é dono dessa obra Herdeiro dessa obra E fez de você Co-herdeiro Dessa obra Ele botou em você O mesmo espírito Do filho dele Pelo qual você Fala o que? Abba Porque quando ele chega O verdadeiro Herdeu Ele diz O espírito de Deus Está sobre mim Porque ele Me enoite O espírito de Deus Está sobre mim Pelo que me Me O Giu E por isso Você chama ele De Cristo O O Gido Ele te explica Que sem o som Você não chega a lugar nenhum Sem o som Você não vai crescer Sem o som Você não vai romper Sem o som Você não vai ter sucesso Sem o som Você não vai ter cura Sem o som Você não vai a lugar nenhum Mas nessa noite Ele diz que ele vai ungir A tua cabeça E teu cálice vai transbordar E o milagre vai te acompanhar Se fosse na África Alguém ia aplaudir Se fosse na África Alguém ia dar uma glória a Deus Porque nessa noite Algo vai acontecer Fica em pé agora Fica em pé Fica em pé Eu não sei porque Que você parou de aplaudir Um giro a um menino Porque Deus Ele é Deus dos meninos Onde havia doutores Empresários Médicos Advogados Por que só um menino Tinha cinco pães E dois peixes É? Deus é Deus dos pequeninos E esse pequenino Não cresce Você pega essa passagem Esse verso cinco É uma sensação de chegada Diga a sensação De chegada Diga meu Deus Não me deixa Pelo meio do caminho Salmo 121 O Senhor guardará A tua saída E a tua Ninguém vai te tirar O direito de ir e vir Não é coronavírus Que vai nos tirar O direito de ir e vir Onde há Espírito de Deus Há liberdade Vamos ter liberdade De pregar a palavra Vamos ter liberdade De pregar Jesus ressuscitado Ainda acontece milagre Prova viva Tá aqui Onde milionário Tá morrendo Ela é filha do rei Recebeu o cura Dá uma salva de palma Pra provar Que Deus Tá aqui nesse lugar Pra provar Que Deus Tá aqui nessa casa Aleluia Cessação de De chegada O menino cresceu Ele cresce tanto Que o nome do rei Ficou pequeno Porque antes de encher Diga antes de Deus Rechear Minha conta bancária Primeiro Ele engrandece O meu nome Ele falou pro Abraão Engrandecer é teu nome Ele disse Eu te chamo Pelo teu nome Primeiro o nome dele Ficou grande O nome dele Ficou assim Do rei Ficou assim Saúl matou seus mil E Davi matou seus Milhares Nessa noite Você que tá com o nome Na Serasa Não se preocupa O óleo Que transborda Da cabeça Do teu pastor Vai limpar O teu nome E o teu projeto Ainda vai sair Do papel Em nome De Jesus Deus tá trabalhando O teu nome Deus tá te dando O teu nome Deus tá colocando O teu nome Na boca Do povo Quando Deus Ele trabalha O teu nome A primeira coisa Que você vai herdar São opositores Gente Eu fico incomodado Quando as pessoas Não falam mal de mim Sério Pergunta pra quem Anda comigo Eu não gosto Que me elogie Eu gosto Eu fico irritado Quando alguém Vem me elogiar E eu quero Que fale mal de mim Gente E eu quero Que você me critique Porque tua crítica Não me abate Me fortalece Gente Teu xingamento Me impulsiona Teu xingamento Me revoluciona Que seria da Ana Sem a penina Ela continuava estéreo Até hoje E eu preciso De muitas peninas Na minha vida Para eu mesmo Buscar Aquilo que Deus Escreveu na minha vida Para eu Me jogar Os pés Da cruz Para que meu Samuel Nasça Então continue Falando mal de mim Eu não vou entrar Em depressão Coisa nenhuma Você vai estar Me dando um tranco Para eu entrar No meu destino Dar uma salva De palma Pro teu Deus Continue falando Mal de mim Quando a tua boca Quando teu nome Está na boca Do povo Você ganha Opositores Os éteres Da vida Ele não presta Ele é um vagabundo É aventureiro É picareta É isso É aquilo É Deixa eu falar algo Para você Nada daquilo Que sai da boca De um pouco Suja uma ovelha Porque meu pastor Me leva As águas Tranquilas Para me limpar Para me saciar Se fosse na África Alguém ia dar uma salva De palma A gente A sujeira Que sai da tua boca Não me suja Eu estou limpo Jesus disse A palavra Que vos dê Já vos limpou É por isso Estava falando Hoje mesmo Em toda a minha vida Eu nasci na África Onde eu impero Feitiçaria Bruxaria Um monte de maldições Eu só ouvi palavras De maldição 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 Tu não vai prestar Tu não vai pra frente Tu não Essas palavras De maldições Que eu ouvi A vida toda Foi o que? Um trampolim Para me colocar Na presença Daquele que habita No trono No trono Hoje Para muitos Me tornei Esperança De uma nação A Bíblia diz Que quando o nome dele Cresceu Que o rei Começou a perseguir ele Diga pra pessoa Que está ao seu lado Diga Quem nasceu Pra ficar Atrás de você Por mais que corra Não te alcança Quem nasceu Pra ficar atrás de você Por mais que corra Não te alcança E o Saul Correu Até que não alcançou Pastor Patrick E a Bíblia diz Que o menino Se refugiou Numa caverna Ele já tinha Matado o leão Urso Gigante Faltava o último inimigo É o pior De todos eles Qual é o pior Inimigo Que você pode Enfrentar Na tua vida É Satanás O único Que pode impedir Que as promessas De Deus Aconteçam Na tua vida É você mesmo O único Pior inimigo Que você pode Enfrentar Na tua vida É você Porque quem Anda na obediência Acelera o processo Da bênção Na caverna De Adulão A Bíblia diz A primeira pessoa Que foi pra lá Era a família dele O próprio Eliab Que chamava ele De metido Disso Daquilo Entendeu Em que você Nunca pode Ofuscar A luz E a luz Que brilha Na tua vida Ninguém vai apagar Ninguém Nem teu pai Nem tua mãe Nem teus irmãos Nem teus inimigos Nem vizinhos Porque inveja De irmão É pior do que Do inimigo Mas aquilo Que Deus Cerveu Na tua vida Se você É um José É você Que vai encher O saco Dos teus irmãos Se você É um José E você Que vai fazer A tua família Prosperar Gente da casa Do pai E quatro santas A Bíblia chama Esses quatro santos De endividado Rejetado E depressivos Depressivos Eles não tinham Onde cair morto Rejetados A sociedade Todos com nome Nascerás A espécie Ninguém queria Mas Eles foram Esperto Se ligaram Com quem Recebeu O são Para mudar O destino De uma geração Inteira Diga comigo Se o são Que eu recebi Não produz Gente Igual a mim Eu tenho E eu tenho Que parar E ver Onde estou Errando A unção Que você Recebeu Precisa Produzir Gente Igual a você A unção De Cristo Gerou Cristãos Eu nasci Na África Onde impera A miséria Tudo que você Sabe Mas para quem Não sabe Só a África Detém 70% Das reservas Das riquezas Do mundo Todo E como É que o povo É pobre O que Que eu Falei Para você Se você Não souber A geografia Onde Deus Te coloca Nunca vai Saber Atrair Aquilo Que a geografia Oferece Então você Precisa Ter a unção De mudar O rumo De uma geração Você precisa São Davi O mesmo Que não tinha Lugar Na mesa Do pai Ele disse Preparasse Uma mesa Para mim Eu vou repetir Porque poucas Pessoas Pegaram O pessoal Josué O mesmo Que nem tinha Lugar Na mesa Do próprio pai Ele disse O que Preparasse Uma mesa Então para De reclamar Meu pai Não me deixou Herança Meu pai Não me deixou Isso Quando o teu Pai biológico Não te dá Nada O pai celestial Tem muito Para te dar Agora Agora ele Ele não é egoísta Diga Quem tem Um som real Obrigado pelas duas Pessoas que trouxeram a boca Agora toda a igreja Quem tem Um som real Não senta Na mesa Sozinho Agora a mesa Agora a mesa que Deus prepara Não é qualquer um Que senta Ele não falou Quem é que está nessa festa Com vestes Diferentes Para sentar na mesa Você precisa ter Um uniforme Então eu já tenho mesa Diga Eu já tenho mesa Diga Eu já tenho mesa Preparada Agora Preciso Convidar Gente Nessa mesa Você precisa Convidar Pessoas nessa mesa A bênção Que recebeu De Deus Não pode parar Só para você A bênção De Deus É no pacote É para você Para o teu filho Para o filho Do teu filho Para o filho Do filho Do teu filho Para o filho Do filho Do filho Do teu filho Porque é O óleo Que escorre É o óleo Que transborda Diga Nessa noite A minha família Vai sentar Na mesa Que o pai Preparou Para mim Então na mesa Ele estava Vendo mesa Ele disse Preparasse a mesa Para mim Em frente Aos meus adversários E disse Nos disse A minha cabeça Esses aqui Eram todos Endividados Depressivos Rejetados Caloteiros Mentirosos Entraram na história Assim Mas hoje Com uma tacada Só estão derrubando Trezentos Filisteus Trezentos Inimigos A unção Que está na minha cabeça Transforma Endividado Em valente A unção Que está na tua cabeça Transforma Depressivo Em valente Diga comigo Depressivo É aquele Que se alimenta De ferida Valente É aquele Que vence A ferida Alguém quer Alguém quer o olho Transbordar Alguém quer Alguém quer Alguém quer Alguém quer Alguém quer Alguém quer Creia que Deus Pode te usar Pra trazer prosperidade Na tua família Trazer prosperidade Nessa cidade O azeite que está na tua cabeça Tem que transbordar Por isso eu falei Eu vim orar por você Então aquele que quer que azeite transborde Que você saia do vermelho Que você saia do cheque especial O azeite tem que transbordar Você não precisa ter tudo no limite Você tem que ter pra você E pra quem te cerca Nessa noite tu vai prosperar A maldição da pobreza vai cair por terra Obra de feitiçaria vai cair por terra Obra da macumba vai cair por terra Obra da bruxaria vai cair por terra Porque quem tem Diga comigo quem recebeu A unção Da realeza Não é parado Pelo gigante Não você não entendeu Repete 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 Diga a Deus Não deixa Quem Que o reino Que o trono Espera Amanhã Morrer Em campo de batalha Então essa batalha Não vai te matar Porque o trono Marcou encontro contigo Porque a bênção Marcou encontro contigo A doença Não vai te matar A obra da macumba Vai te matar A bala perdida Não vai te matar Acidente Não vai te matar Porque o trono Te espera Nessa noite O olho vai transbordar Somente quem crer Vem aqui na frente Eu quero ungir tua cabeça Eu quero ungir tua cabeça Gente eu nasci na África Fiquei ofo Com 11 anos de idade Na África irmão A coisa já é preta Por natureza Agora imagina Quando você não tem pai Nem mãe Você pode imaginar Tudo de ruim Que pode acontecer Na vida de alguém Mas você não sabe Como é ser Ósão Na África Crescemos Em meio de humilhação Cuspida Chutes Mas heróis Sempre voltam pra casa Ensanguentados Mas eles voltam Ungi-se a minha cabeça Com óleo E meu cálice Transborda Nasci sacrificado Na magia negra Na feitiçaria Do meu próprio pai Teu pai Pode até te dar Uma oferenda Pra macumba Mas quem te criou Ele disse Ó Antes de você Estar no vento Da tua mãe Eu te conhecia Teu pai Teu pai te descobriu No dia que você nasceu Mas teu pai De cima Te conhece Antes de você nascer Toda obra Da feitiçaria Da bruxaria Vai cair Valorize O olho Que está na tua cabeça Você não é qualquer um Você não pode ter Medo dos feiticeiros Dos macumbeiros Dos bruxos Porque a unção Que você recebeu É pra matar Não Ratos e baratas É pra matar Leão Urso E gigantes É pra batalha Grande Deus só dá Batalha grande Pra gente Grande Nunca olhe Pelo teu tamanho Nunca olhe Pelo histórico Da tua família Ah Na minha família Nunca ninguém Foi ninguém Então Deus vai começar Com você Outro dia Eu fui recebido Pelo presidente Do parlamento Lá no Congo Porque mês passado Fomos pra Brasília Eu tenho ministério De orar pelas autoridades Oramos Por alguns governadores Eu estive em Brasília Orando pelo presidente Bolsonaro Fomos lá Oramos por ele E Então No vídeo Acho que o pastor Josué Tem esse vídeo E lá no Congo Foi uma festa Só que um dia Desse Alguns anos atrás Eu fui recebido Pelo presidente Do parlamento Lá No Congo Aí em entrevista Apareceu Meu nome Tchanconde Temene Eu sou júnior Do meu pai É um nome bem compreendo Aí quem me liga É minha irmã Meu irmão Deus te abençoe O nome do papai Tá voltando Tá repreendido Surpreendido Em nome de Jesus Não é o nome Não é o nome do teu pai Não filha É o nome Que Deus me deu Se dependesse Do meu pai Eu estava falando isso Já com 3 anos de idade Eu já tinha cirurgias Já era para ser sacrificado Já era para ter morrido Agora imagina Você já imaginou O mundo sem mim? Né? Ia ficar um lugar Sem graça Mas não Ninguém mata hoje Quem Deus está esperando amanhã Ninguém vai conseguir Te tocar Valorize o som Começa pequeno Porque a única pessoa Que nasceu grande Deu tudo errado Até Jesus começou Não Eu só quero Um emprego Onde vão me pagar 3 mil dólares Você vai esperar Esperar Vai até onde vão te dar 30 reais Deus vai multiplicar 30 reais Por 30 milhões de reais Na tua vida Creia Porque o som Que está na tua cabeça Produz isso Pastor Josué Perdão Rapidinho Eu quero obreiros aqui Por favor Obreiro aqui em cima Abre tua mão Abre tua mão Quero que Obreiros me ajudem Rapidinho Rapidinho Se tem outra Outra botija de azeite Pode ungir as mãos Unge as mãos Dos obreiros Os obreiros Vai ungindo As mãos das pessoas É hoje que o olho Vai transbordar Na tua cabeça Hoje a enfermidade Vai cair A maldição Da tua família Vai cair Tudo que prende O teu sucesso Vai cair É hoje Que você recebe A unção da cura Se você entrou aqui doente Vai sair daqui Pulando de alegria Porque a saúde vai entrar A cura vai entrar Rápido 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 Toca a mão das pessoas Unge as mãos das pessoas Pode começar Outras pessoas Outros obreiros Pode Pode Unge a mão Unge a mão Unge as mãos das pessoas Até que o olho Unge as mãos Você que já foi ungido Coloca as duas mãos Na tua cabeça Aquele que já foi ungido Coloca as duas mãos Na tua cabeça É hoje que o olho Transborda É hoje Que a realidade Da tua vida Vai mudar Posso crer Que em minha vida O milagre Vai acontecer Posso ver As promessas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas Sobre mim Posso crer Que em minha vida O milagre Vai acontecer Posso ver As promessas As promessas Sendo liberadas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas Sobre mim Hoje o meu milagre O milagre Vai chegar Eu vou crer Não vou Duvidar Escuta Escuta Põe as mãos Põe as mãos na cabeça Você que tem as mãos Ungidas Põe as mãos na cabeça Gente Acredita no óleo Não existe Outra coisa Que a Bíblia Recomenda Sem seu óleo O mundo Recomeçou Com óleo 370 dias Na arca O mundo recomeçou Com óleo Com óleo A folha A folha O pombo Não trouxe um cheque Em branco A pomba Não trouxe Um contêiner de diamante A pomba Trouxe a folha verde Da oliveira E o mestre Ele mesmo Ele falou Ó O espírito Está sobre mim Pelo que me ungiu E o Davi Ele disse Ungisse a minha cabeça E meu cálice Transborda Diga A unção Que está na minha cabeça Vai banir Vai expulsar Vai exterminar A maldição Da pobreza Da miséria Das doenças Das dívidas Da humilhação A unção expulsa Tudo isso Eu na minha vida Se eu ouvi a mesma coisa Tu não vai prestar Tu não vai ser ninguém Tu vai ser delinquente Tu vai ser bandido Eu louvo a Deus Porque essa palavra Se cumpriu Eu sou bandido Para desmantelar Todo o projeto De satanás Contra a minha vida Sou delinquente Mesmo Porque os demônios Têm medo de mim Os feiticeiros Têm medo Falaram Aquilo aí é perigoso Sabe por que Nós somos matadores De gigante Mil cai do lado Dez mil à direita E tu não pode ser atingido E toda arma Que vem contra ti Não funciona Porque você é blindado 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 Quero conhecer mais de ti Pode rogar fraga Contra você Pode fazer obra Na macumba Da feitiçaria Contra você Mas o olho Que está na tua cabeça Te blinda É escudo Coloca as mãos na cabeça Vem me visitar Onde é que As mãos na cabeça As mãos na cabeça As mãos na cabeça Quero conhecer Mais de ti Você vai viver Algo novo Na tua vida Tudo se renova Espírito vem A maldição A doença Está saindo Da tua vida Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver Algo novo As mãos na cabeça Faz meu coração Faz meu coração A ver De novo Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Deus está te visitando hoje Presta atenção As mãos na cabeça As mãos na cabeça As mãos na cabeça Davi não recebeu outra coisa Naquele dia Só recebeu a unção Que o profeta trouxe Colocou na cabeça dele E a unção fez ele Resistir A muita tentativa De mortos Muito atentado Quantas vezes quiseram Matar ele Mas não conseguiram Porque ele disse o que Um giz me desse A força do touro Selvagem E sou ungido Com olho Fresco E os meus olhos Se alegra Em contemplar Os meus inimigos A partir de hoje Deus Faça você crescer O dobro Dos teus inimigos Que Deus Dome você Maior Do que tudo aquilo Que vier contra ti Quando você chegar Quando você chegar Na tua casa Unge a porta Da tua casa Tua mesa Tuas cadeiras A cama Fala A partir de hoje Eu vou sair Da pobreza Da miséria Da maldição hereditária A partir de hoje A partir de hoje É o cálice Que transborda E esse cálice Vai transbordar Olha pra mim Você que já leu A Bíblia Pelo menos Uma vez Na vida A terra de Canaã Mal na cabeça Gente A terra de Canaã Foi prometida A quem? A quem? A quem? A Abraão Mas vou provar Pra vocês Que até hoje O cálice De Davi Continua Transbordado Se a terra Foi prometida A Abraão Por que na bandeira Não tem a estrela De Abraão? Hã? Por que na bandeira Tem a estrela De quem? Tem a estrela De quem? Deus vai perpetuar Teu nome Nessa terra Vai colocar Teu nome Entre os poderosos O nome Do teu filho Será grande O nome Do filho Do teu filho Será grande Deus vai te tirar Do porro Vai te colocar Entre os grandes O som que você recebeu Vai abrir pontas Grande Pra você Abençoar você A tua família E tudo que te cerca As mãos na cabeça Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Nessa noite Eu recebo A um som Que transborda O meu celeiro Vai transbordar A minha vida Vai ser sem limite A bênção De Abraão De Isaac De Jacó Vai me acompanhar Como José Tudo que eu tocar A partir de hoje Vai virar ouro Vai virar ouro Maldição De falência Desemprego Divórcio Dívida Perdas Morte Sai da minha vida Sai da minha vida Sai da minha vida Nessa noite Eu recebo Uma unção Que traz Realeza Governo Prosperidade Crescimento Multiplicação Ouro Prata Bronze Em nome de Jesus Em nome de Jesus A partir de hoje Eu creio Na unção Que eu recebi Nessa igreja O olho Que corre Na cabeça Do meu pastor Josué Brandão Vai transformar A minha vida Vai mudar A história Da minha vida Da mesma forma A unção Que estava Na cabeça De Davi Transformou A vida De uma geração Diga eu vou mudar 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 Preste atenção, não volte ainda Eu quero viver algo novo Não volte ainda aqui, presta Nem eu orei por você Nem eu orei por você, tá com pressa de voltar Cria intimidade com o altar É aqui que o fogo arde e não se apaga, gente Crie essa cultura, se conecte com o altar É aqui que o óleo transborda Amém? 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 Eu nasci de um pai que tinha muito dinheiro Mas era pobre Porque era escravo de satanás Ter dinheiro não é sinônimo de riqueza Aliás, o John Maxwell escreveu no livro dele Que existem pessoas que são tão pobres Que a única coisa é que tem dinheiro A pessoa não tem amigo A pessoa não tem alegria Eu falo isso Pra minha equipe todo dia Eu não faço a obra de Deus pra ganhar dinheiro Gente, eu sou cientista político Qualquer universidade aqui me emprega Qualquer universidade E eu comecei a trabalhar vendendo chinelo Eu já era graduado em ciências políticas Eu vendia chinelo lá na Angola Na rua Eu sei trabalhar, gente Porque Deus te tira do pó Te coloca lá Meu pai sempre teve muito dinheiro Mas não levou filho nenhum Pra estudar fora da África E eu, graças a Deus, tenho meus dois filhos Cursando faculdade na França Num país de primeiro mundo Meus dois filhos Eu tenho uma filha que vai fazer 21 anos Eu tenho um menino que vai fazer 18 anos Os dois estão na faculdade Onde meu pai não me levou Eu nunca ganhei 1% do dinheiro Que meu pai ganhou Mas eu sou muito mais rico do que ele Porque o óleo que eu recebi Tá transbordando E que esse é o som Te acompanha Que teu filho seja melhor que você Que ele coloque teu nome Entre os poderosos Eu vou encerrar aqui Antes de orar por você O pastor sabe Eu quero que vocês orem Quando você vai orar Orem pelo esse país Pastor Josué Pode já vir aqui Que eu vou devolver o microfone Vocês vão orar Pela essa bandeira O Congo Está em guerra Se viu 25 anos O Congo É o maior país Da África negra Sem o Congo Ninguém teria celular Nem computador Laptop Porque a matéria-prima Que faz placa de celular Placa de laptop Vem de lá É o primeiro país Produtor mundial de diamante Tem a segunda floresta Maior floresta Depois da Amazônia Como tem água Tem tudo Mas tem 98% Da população desempregada De todos os escravos Que vieram da África 5 milhões de escravos Só o Congo Mandou para o Brasil 3 milhões Ou seja Aqui pode ter Uns parentes meus Aqui Em um país O Congo É como se fosse A meca Dos feiticeiros País que só Respira Feitiçaria E quando você Governa Com a ajuda Da feitiçaria Magia negra Você expulsa Deus E quando Deus Sai do nosso Meio A gente repete O discurso Da Maria e Marta Se tivesse aqui Nada disso Teria acontecido Porque A legislação De Satanás O governo dele É baseado Em roubar Matar E destruir Mas o mestre Diz Eu vim Para que as minhas Ovelhas Tenham vida E até Abundância Amém Então Estamos Lutando Para que a história Mude Somente quem tem Unção Da realeza Consegue Trazer Realeza Diga Eu preciso Produzir Frutos Dignos Do óleo Que está na minha cabeça Então Quero que você Ore por Congo São 15 milhões De pessoas Já morreram Mais que a segunda Guerra mundial Mulher estuprada Criança sacrificada Na obra da magia negra Pode ver na internet Coloca Guerra no Congo Milhares De refugiados Isso precisa mudar Precisamos De pessoas Que tem óleo Que transborda Para governar O país Para trazer O governo Que nem o José Os irmãos dele Olhou para ele E falou Tu renarás Sobre nós Nos governarás Diga José Tinha realeza E governo Diga eu Fala teu nome Eu de Ancon Tenho Realeza E governo E governo Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto